Faz parte dessa história, entendeu? E está marcado na história do Hospital de Base. E temos muito a agradecer. Então aqui nós temos o apoio da secretária Lívia Mendes, da nossa primeira dama, que nós levamos todos os pleitos e é uma apaixonada também por esse hospital. Agradeço a nossa primeira dama pelo carinho que tem por esse hospital também. Então, gente, o Hospital de Base, ele é diferente de todas as outras unidades. Quem frequenta o Hospital de Base, quem vive o Hospital de Base, sabe do que eu estou falando. Quem entra aqui tem amor por essa unidade. E hoje, ao completar 25 anos, nós temos muitas pessoas a agradecer, que contribuem com esse hospital. E temos só a agradecer a todos, ao nosso prefeito Augusto Castro e aos nossos funcionários que fazem esse hospital de verdade. Palavras do diretor-presidente da FASE, Roberto Gamas. Nesse instante, ouviremos as palavras da secretária municipal de saúde, doutora Lívia Mendes. Bom dia, gente. Difícil vir pegar o microfone mais uma vez no Hospital de Base e não chorar. Como todos sabem, o Hospital de Base é minha casa. Dos 25 anos, eu tenho 14 de história nesse hospital. Comecei minha vida como cirurgiã aqui, aprendendo ainda, como residente. Fiz muitos amigos, alguns que eu levo no coração para o resto da vida. E vi, como eu falei aqui no dia da adoração de órgãos, que quem faz esse hospital são vocês. Quem está aqui todo dia é que vê a importância desse hospital. Não só para a população de Itabuna, mas para a população de toda a região. Cada um que dá o seu melhor aqui, que se entrega, que se doa de coração. Infelizmente, muitos não conseguem ver porque não estão aqui. Mas tenham certeza que as famílias que foram assistidas, que tiveram seus familiares cuidados, salvos, tenham eterna gratidão por todos vocês. 25 anos de história, 25 anos de importância. E a gente tem a agradecer, né, Roberto, ao prefeito Augusto Castro, que olhou para esse hospital, que fez com que o Estado da Bahia olhasse para esse hospital, valorizasse a importância. Todos sabiam do quanto a base fazia, mas ninguém nunca tinha realmente valorizado. Ganhamos essa reforma, em torno de 60 milhões de reais. Já tivemos o credenciamento de cirurgias eletivas, está aí a todo vapor. E a gente espera que tenham ainda mais serviços contratualizados pelo Estado, que tenha ainda mais financiamento, para que a gente possa realmente continuar de portas abertas para toda a região. Paulinho do Conselho, que também é testemunha durante muitos anos da importância desse hospital, dos serviços prestados. E a gente tem a que agradecer realmente a cada um de vocês, que fazem parte dessa história. Então, parabéns a tu base e parabéns a tu. Itabuna avança e no caminho certo e já apresenta a cidade do interior, que tem amém. Por esse momento, saudar a primeira-dama, André, conosco, padre Roberto, obrigado pela celebração, você sempre disponível, sempre em favor de Itabuna na região. Saudar a Lívia, que fez uma história aqui de dedicação, de trabalho, de amor a esta unidade, e tantos outros profissionais médicos. Doutor Fernando Filho, esse grande guerreiro, ao laço de Paulo Medauá, de Silvia, de tantos médicos dessa unidade, em seu nome, em nome de todos vocês, eu quero estender a todos os médicos desta unidade hospitalar. A Lânia, a sua secretária, ao Conselho Municipal de Saúde, aqui representado por Paulinho, aos secretários, estou vendo aqui a Alcântara, secretário de Esporte, Moisés, secretário de Gestão, Rosivaldo Pinheiro, secretário de Governo, direção da IMASA, funcionários, colaboradores, Souza, o nosso superintendente, de obras da secretaria, aos nossos queridos funcionários, médicos, aqui, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todas as especialidades aqui, está bem representada. Não é fácil a gente conviver numa realidade diferente e que muita gente não conhece lá fora o que é este equipamento. Este equipamento é um patrimônio do sul da Bahia, é um patrimônio de cada funcionário, de cada cidadão que aqui presta serviço, direto e indiretamente, em nome da vida, em nome do dia a dia, na recuperação. E este hospital, eu lembro muito bem, quando foi inaugurado, na época, é um hospital que é um porte de um hospital regional. Nós temos só ele, o nome hospital de base, mas a estrutura é hospital regional de base. Aqui ninguém procura saber o título de eleitor, quem é João, quem é Dona Maria, de onde veio, aqui não. Aqui é um hospital, portas abertas para toda a Bahia. Eu sei que não é fácil, volta a dizer, não é fácil o Itabuna sustentar dentro do pouco que a gente dispõe, do financeiro, uma estrutura gigantesca da saúde. Nós temos o nosso hospital, nós temos mais três hospitais, o São Lucas que nós inauguramos a primeira etapa e vamos inaugurar e foi autorizado já a segunda etapa para o ano que vem do São Lucas e os dois hospitais da Santa Casa Filantrópica que é tendenciado com o SUS que é nosso, é do cidadão, atende o SUS que é o Calixto e o Hospital Manoel Novaes. Com tantos outros equipamentos como o CEMEP, SAMU, as unidades de saúde, Itabuna tem esse espelho e referência desde o passado no presente, o secretário Fábio também está conosco aqui, segurança e ordem pública, ali Paulinho, Medauá. não é fácil sustentar essa estrutura dentro da realidade nossa, mas o esforço é feito, a gestão tem procurado atender dentro da realidade e ampliando as ações desde a atenção básica que é a porta que é a entrada ao nosso hospital de base e a época de deputado estadual eu procurei aqui destinar várias emendas, não só emenda impositiva minha, mas diversos equipamentos para esse hospital hoje ter a estrutura que tem. Buscava os deputados federais, sempre viabilizando os senadores e eu lembro aqui de uma figura Consuelo que faleceu que a gente falava constantemente para cuidar para encaminhar para poder aqui a gente chegar nesse momento e o Oscar lembra muito bem desse vai e vem que a gente tinha essa interlocução lá atrás com o hospital de base mesmo eu sendo um deputado de oposição à época ao governo da Bahia e de oposição ao prefeito na época mas nunca fui de oposição à cidade ao contrário o que é bom eu sempre procurei capitanear buscar encaminhar para a nossa cidade e para a nossa região política se faz com gesto com espírito público e com uma coisa chamada vocação a vocação é fundamental em tudo e dentro da política a gente precisa praticar diariamente a vocação independente do mandato do prefeito de vereador de deputado de governador é o espírito público não dá para governar só existe os terceiros setores existem as entidades sociais os conselhos que contribuem e desenvolvem muitas vezes um trabalho superior a muitas cidades mas nós sabemos que o coletivo é fundamental então Roberto você conduz com zelo com desempenho com toda a diretoria ao lado dos funcionários que aqui prestam diariamente serviço para salvar vidas em Itabu vereador Ronaldão Ronaldão está conosco ali a vereadora Vilma da Saúde também também a Câmara Municipal e dizer que não é da forma que muita gente pensa em fechar o hospital para a região que vai resolver o problema do hospital de base e eu vejo muitos aproveitando aproveitando e antecipando política em nome do sofrimento das pessoas propondo a fechar porta do hospital de base para atender a micro região de 22 cidades e aí vai acontecer o que? Demissão em massa no hospital o intuito nosso é ampliar mais serviços mas dá sozinho o prefeito? claro que não dá sozinho e nós estamos com tratativa com o governo da Bahia com as cirurgias eletivas com novos procedimentos estavam lá os aviadores todos inclusive o Ronaldo Caiá Vilma que está aqui tratando de alguns projetos da cidade inclusive pedir padre prioridade na votação do piso da enfermagem que é um direito é um merecimento de vocês é um merecimento de vocês que vocês se dedicaram ao longo dos anos se dedicam diariamente para salvar a vida é uma das classes mais importantes do nosso país é quem está na ponta é o enfermeiro é o técnico é o especialista na área da saúde então ontem foi aprovada a regulamentação de uma lei federal e para mim eu fiz isso com muito orgulho vou sancionar para a gente pagar inclusive o retroativo dos profissionais da saúde de Itabona da saúde de Itabona que eu sei que vocês vão se organizar vão se planejar para um futuro melhor porque independente do dinheiro o profissional de saúde ele trabalha pela vocação então parabéns Roberto parabéns direção parabéns aqui a imprensa também que está fazendo a cobertura da celebração dos 25 anos do hospital de base e eu estou muito feliz e estou muito entusiasmado que nós vamos fazer a melhor administração dos últimos 5 anos aqui em nosso estado parabéns Tchau.